Fala aí meus amigos investidores de Terra Classic LUNK, a LUNK pessoal, o que está acontecendo com ela? A galera parece que meteu o pé no freio aí, ela está valendo 0,002934, eu que sou investidor junto com vocês comprei as minhas LUNKs, mas pelas ferramentas de medição as minhas LUNKs vão ficar para o meu filho ou possivelmente para o meu neto quando ele chegar na minha idade, do jeito que vai pessoal vou mostrar para vocês que o valor de mercado dela está 1.8 bilhões de dólares, o volume dela nas últimas 24 horas e eis aqui o problema, volume de 255 milhões de dólares, cada vez que eu olho esse volume ontem estava em 300 e alguma coisa, hoje já está em 254 milhões de dólares o que reduz muito as queimas pessoal, isso acaba reduzindo bastante as queimas e o que a gente quer o que? Queimas pessoal, vejam bem, em um ano aqui, eu vou trazer para vocês aqui 365 dias quanto vai queimar? Vai queimar 276 bilhões de tokens e a gente ficaria com fornecimento aí circulante de 6 trilhões 616 bilhões de tokens em 5 anos pessoal, queimaria somente 1 trilhão de tokens, olha isso, muito difícil chegar nos 10 bilhões dessa forma eu acho muito difícil mesmo, vai demorar muito com esse volume que está aí e com esse tipo de implementação de queima mas pelo menos está queimando pessoal, está queimando alguma coisa, é o que importa eu vou ficar comprado, não vou vender as minhas links, vamos ver o que acontece para os próximos anos, infelizmente é isso aqui a gente tem outra ferramenta, que está o mesmo valor da outra 14 aqui e 14 aqui também, veja, lá está 700, aqui está 600 mas é a mesma quantidade, queimados hoje 397 mil tokens tá pessoal, olha que coisa interessante, muito pouco token queimado e aí o que acontece toda vez que você olha para essa ferramenta medidora ela já está marcando aqui 32 anos, 0 meses e 28 dias para chegar aos 10 bilhões queimando com esse volume que a gente tem hoje então entenda, lembra que lá atrás eu falei para vocês que se o volume baixasse, as queimas demorariam mais, o tempo levaria mais a galera me chamava de louco, ah Raul Mário, você é maluco e tal que eu falava, pessoal, está errado, isso não vai demorar vai demorar muito tempo, não é assim que funciona e aí parece que o que eu falei está se realizando, pessoal vai demorar muito tempo isso aqui, se eu fosse esperar lá chegar aos 10 bilhões com o volume que a gente tem hoje, eu teria 60, 67 anos então provavelmente aí vai ficar para os meus netos o que eu comprei mas nunca se sabe se implementa alguma coisa se tem alguns cortes, se a Binance queima mais se todas as corretoras e todo mundo queimar 1.2 um grande volume queime bastante mas por enquanto é pura especulação e aí a gente fica pela capitalização de mercado veja, para ela cortar esse zero aqui precisaria de uma capitalização de mercado de 18 bilhões de dólares, tá pessoal? 18 bilhões de dólares ela pularia pularia para vocês entenderem o que eu estou falando deixa eu ver para qual posição ela pularia com 18 bilhões de dólares, tá? ela pularia para a oitava posição ficando à frente da Cardano olha que loucura, que é um grande projeto então eu acho muito difícil entrar só nessa pura especulação que é aí a LUNC, tá? você pode até ter LUNC na carteira mas não como uma grande aposta para a sua vida porque com essas queimas já ficou demonstrado que vai demorar um pouco mais do que o que todo mundo quer, tá? graficamente falando, a LUNC está muito, está bonita, pessoal não está naquele padrãozão se você olha para o semanal e aí a gente tem o que a gente chama de Inside Bar que é um candle com seu corpo real dentro de outro candle, tá? sem romper máximas e mínimas do candle anterior você tem aqui o Inside Bar se ele for rompido para cima nós temos continuidade para cima no semanal se ele for rompido para baixo, pessoal a gente tem continuidade aí novo padrão e aí a gente confirma um topo mais baixo que um topo anterior e aí a gente dá início a uma queda veja bem o que eu estou falando é que a LUNC pode estartar uma possível queda tá, meus amigos? vai depender de como ela vai abrir o semanal hoje, pessoal, 9 horas da noite abrimos um novo semanal e veja, o candle do dia de hoje já está caindo bateu na média móvel de 8 períodos e já está caindo e aí a média o diário hoje já começa caindo se ele cair, pessoal ele vai formar meio que um topinho por aqui nessa região começa a cair mas como você está falando de um topinho, Romário? gráficos de tempos mais baixos, pessoal a gente vai ter aí uma espécie de topo duplo aqui nessa região não tem fechamento nessa região acima dos 29,700 e aí a gente pega se ele perder esse fundo aqui que parece que já está perdendo um canalzinho aqui de alta veja, a gente tem um canalzinho aqui de alta se perder esses fundos desse canalzinho aqui de alta que já está tentando trabalhar fora nos gráficos menores vem testar a média de 100 se perder esses fundos aqui vem testar os outros fundos, tá? a tendência aqui a macro tendência é alta mas as micro tendências estão formando tendências de baixa e aí vai ficar mais complexo mais difícil para o investidor então a gente tem que ficar de olho em qual região? região dos 28,200 não pode perder 28,166 não pode perder de forma alguma e temos que ficar de olho aqui no rompimento das médias 38,00 nós voltamos a ter altas a curto prazo tá? essa foi minha análise da Look se você gostou aproveita deixa o like seja inscrito do canal e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço pra vocês e fui galera e fui galera